São Paulo, pra... Nossa, Paula, pra ele, tá? Pois é, não fale por mim, pra ele, Vezanolini. Pra nós, corintianos. Pois é, a gente vai... Quanto mais chuva, mais confusão, melhor pro Corinthians, porque tem menos bola, entendeu? Pronto. Quanto menos bola, melhor pro Corinthians. Vamos abrir o quadro de esportes aqui agora com Paula Nobre. Melhor não, Paula. Vamos começar com São Paulo, então? Exatamente. A gente começa com São Paulo, a gente vai passar pelas regiões norte e nordeste do Brasil, mas não tem como a gente não abrir as nossas imagens aí da capital paulista agora, começar com São Paulo, porque hoje o dia é difícil aqui na capital paulista, a gente tem falado sobre isso. Com essas greves, com essa greve que vai acontecer aqui hoje, que já está acontecendo de metrô, a gente observa o tempo agora, você que nos acompanha por televisão, essa névoa mais densa que acontece na manhã de hoje, justamente por causa da brisa marítima e da temperatura mais baixa também. Aos poucos, essa névoa vai se dissipando, vai dando lugar ao sol e as temperaturas mais baixas. Hoje o dia amanheceu com 16 graus, na capital paulista hoje não tem previsão de chuva pra você que vai encarar esse dia difícil por aqui e a máxima chega aos 27 graus durante a tarde. Muita atenção hoje, né, com tudo que a gente tem comentado aqui na Jovem Pan, né, Colombo e Lívia, com essa situação tão complicada dos carros, das vias, das pessoas que vão transitar aqui pela cidade de São Paulo. É isso aí, lembrando que os ônibus estão funcionando 100%, então tem muita gente andando a pé, indo até os pontos, né, E não tem rodízio, o rodízio deveria ter começado agora, há seis minutos, mas hoje não tem rodízio, o rodízio está suspenso pela prefeitura, então carros com placas de final 3 e 4 podem circular sem risco de multa. E o bom é que não tem previsão de chuva. Agora sim, nós vamos para as regiões norte e nordeste do Brasil, começando pela região norte, que a gente tem falado sobre essa falta de chuva, sobre esse tempo mais escasso de água, de precipitação mesmo na região, e essa condição deve continuar se estendendo pelo menos até o início do próximo ano. A chuva continua muito irregular na região norte do Brasil, quando cai muito fraco, cai em alguns pontos apenas como o oeste do Amazonas hoje, não chega nem a 6, 7 milímetros. A região norte do Brasil, para você que não sabe, passa pelo verão amazônico, que é um período que vai de junho até outubro agora, é um período de temperaturas mais altas e pouca chuva. Mas com o El Ninho, tudo isso acaba potencializando ainda mais. Chove fraco também hoje no Acre e também em Roraima, Rondônia também com possibilidade de chuva mais fraca. Eu trouxe Manaus, mais uma vez, para a gente acompanhar aqui, a gente acompanhou ontem e acompanha hoje de novo. Manaus tem máxima de 39 graus, Manaus tem batido recordes, um atrás do outro de temperatura máxima, bateu no domingo com 39,6, e hoje, mais uma vez, a máxima é de 39 graus. Colombo falou do futebol no Ceará, lá em Fortaleza, não tem previsão de chuva para lá hoje, tempo firme em praticamente toda a região nordeste do Brasil. Massa de ar quente, umidade relativa do ar muito baixa, mais uma vez, apenas algumas áreas do sul da Bahia, com possibilidade de chuva muito fraca. Em Teresina, hoje, tem máxima de 39 graus, 40 graus entre a quarta e a sexta-feira, muito calor na região nordeste do Brasil. São os efeitos do El Ninho, viu, Colombo e Lívia? 40 graus em Teresina amanhã, hein? Não é pouca coisa, não. Não é, não. Não é fácil. Muito bom, Paula. Obrigado. Você volta daqui a pouquinho, né? Até já, já. Estou rindo do futebol até agora. Tchau, gente. Já começamos mal, sem chuva. O chamado seco é ruim. Venha preparada para falar de futebol na próxima entrada, então. É isso aí, vamos nessa. Beijo para você. Beleza, obrigado, viu, Paula. Paula Nobre volta já, já, com mais do tempo, aqui no Jornal da Manhã, da Jovem Pan. E aí